Cadê a mamãe? Vamos passear? Vamos passear não? Olha como está bonito todos os jeans hoje. Fui! 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 Ixi! Marinha! Caiu no chão! Fui! Dá para voar? Dá para voar, dá? Dá para voar? Oh! Oh! Dá? Não vai dar não, rapaz? Dá aí, homem! Obrigado, viu? O quê? Você quer? Peraí, mas está no trânsito, eu tenho que obrigar-se de sair. É, gente, eu não. Onde você vai lá? Onde você vai lá? Onde você vai lá? Onde está lá? Onde está lá? Onde está lá? É, daí. Mamãe, aquela não! Não é esse aqui não. Toma! Está acabando. Está acabando. Tem que fazer as muduras. Tem que fazer as muduras. Fazer amanhã a mudura o dia todo. Um... Trânsito. Dovido... Toma. Toma, me dá o telefone? Dê o telefone, dá. Obrigado Quer a chave? Quer a chave? Toma a chave Quer não? Toma a chave Não quer? Dá pra tua mãe Dá pra mãe a chave Dá pra mãe a chave? Eita, deu xilique Vamos passear Vamos passear Vamos passear Bora passear Dá a mão, dá Já dá pra passear, né? Abre Não consegue abrir? Não consegue abrir a porta? Abre